Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dard trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem vindos ao meu canal Galera, nesse momento eu vou trazer mais um videozinho aí pra vocês Os carros, simplesmente, que são da edição de colecionador Eu tornei já o Hot Knife E agora é a hora de pegar os outros dois carros e fazer a mesma coisa Então vou trazer um vídeo com cada um, certo? Já trouxe do Hot Knife E agora é a vez do Cameleon Isso mesmo, galera, custa a bagatela de 100 mil doletas A cor é indiferente, que eu vou dar aquela bela mexida O único problema é que pra fazer isso pra vocês Eu vou ter que sacrificar algum carro meu E eu tô muito chateado, muito desmotivado Vai ter que ser esse Calahari aqui É uma caranga legal Eu curto pra caramba, mas tchau Calahari Foi bom enquanto durou Você com seu interior todo de... De caramelo Mas vai com Deus, cara Até a próxima, amiguinho Tchau, amiguinho Aí agora nós vamos aí dar uma bela saída aqui da garagem E vamos solicitar a nossa caranga através do mecânico aqui do lado de fora, certo? Porque eu não vou precisar esperar todo aquele tempo a qual simplesmente querem A Legendary Modsport demora pra entregar Então nós vamos aqui, ó, certo? Cadê? Vem pra cá, neném Vemos aqui um mecânico Vamos solicitar a caranga do Eclipse Tower 9 Vem Que é o nosso apartamento aqui Aí eu venho aqui Cadê você, bebizinho? Chameleon Está a caminho Agora vamos esperar o fantasma, eu digo O mecânico, trazer aí para nós Outra coisa que eu queria falar pra vocês Lembra que eu comentei o assunto e tals e pongas Que essa conta aqui é a minha, é a minha conta do Playstation 13 E eu ia Desculpa Eu sei que há muitos, muitos aí disseram Foda-se Que eu ia pegar ela de volta e tal Não consegui, galera Se vocês souberem de algum método Muito foda aí Kurumi Furukawa De pegar essa conta aqui Devolver ela para o Playstation 3 No caso, para me colocar lá no Playstation 4 Vocês me falam Porque, mano Se souberem algum tutorial Que eu não consegui Mas eu acabei dando uma upada Na Ann Trevor Lembra que eu falei pra vocês Que ela ficaria totalmente Bugadaça Porque eu tinha perdido a A Tinha perdido a senha e tal Que o e-mail não tinha sido Eu que tinha criado Mas mesmo assim Acho que eu vou conseguir Colocar ela na minha conta do Playstation 4 Ela está apenas com 93 milhões de dólares Só um pouquinho de dinheiro Eu tenho lá Então vamos lá, galera Agora nós estamos aqui Com o nosso Hijack Cameleon O carro da Collector's Edition Então vamos lá blindar E vamos colocar aqui Um 100% E lá vai meu dinheiro Embora Comecei ontem com 33 milhões Já estou com 31 milhão e 800 mil Motor aqui Vamos colocar uma melhoria Eco nível 4 Escapamentos Vamos colocar um escapamento Drupal Ah, que escapamento é mais top que tem, né, velho Mas vamos lá Vamos colocar um escapamento duplo Explosivos não Capô Vamos colocar escapô personalizado Buzina Eu vou colocar a buzina triste Luzes eu vou colocar aqui Faróis Vamos colocar um xenonzito Aí aqui kits de neon É, o layout do neon Já vou colocar o último Que é frente Traz Não sei das quantas A cor eu volto daqui a pouco Porque eu não sei a cor Que eu vou colocar o carro Então tem que meio que ornar, né, mano Aqui já tem A placa Vamos colocar uma plaquinha preta Que é uma edição de collectionador A cor Agora é a hora da cor Agora é a hora da cor Olha o teto do barato, mano Mano, que teto bonito Cheio de berenguedengas ali, ó Vamos aqui Clássico Comando Vamos ver a cor do comando Como é que tá Ixi, que cor é essa do comando, velho Cor bufete Fosco Fosco ficaria legal, né, mano Fazer um esquema de um perolado, né É, mesmo Vamos tentar fazer aquelas Aquelas cores peroladas monstruosas Você vem aqui no metálico Passa em cima de Um monte de cor Volta aqui Clica Volta aqui Volta mais um Troca aqui, no caso O teto Certo? Aí eu volto aqui de novo Vem aqui Em pintura E vou direto na cor principal E entra no perolado Vamos ver se rolou E bingo O glitch que funcionava lá Funciona aqui E a gente tá fazendo Um bagulho muito foda, mano Muito épico Marrom branqueado Vamos ver que cor que eu vou deixar O meu camélion Escuro Vamos ver Vamos subindo aqui Esse tom de azul que ficou muito louco Aí, esse azul Azul ultra Azul corrida Azul náutico Azul surf Azul diamante Diamante Azul porto Azul marinho Azul 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 Acho que eu vou deixar esse azul aqui de baixo Ultra A gente vai deixar o carro Fica na galáxia Agora é hora da gente voltar Emblema do comando Vamos colocar lá um Yaguchi Cadê? Não tem? Hum Para desbloquear o VZ O Teto O Teto Eu vou voltar pro original Que tava Que é o mais louco Que eu achei Deixa eu ver Spoiler Vamos colocar um spoiler Colocar o maior spoiler Que tem Suspensão Vamos largar o menino Na chão Certo? É a mesma parada Instalação de kits Rodas Um tipo de roda Potente Rebaixado E o Teno E caminhonete Vamos ver aqui Olha o que a gente vai colocar nele Não esportivo Essas aqui do esportivo É legal hein As roda aqui Essa daqui Com o fundo blanco Ficou muito louco Olha essa Várias Várias Essa daqui é mais Deixa essa aqui Que tem a cara do carro Bem abertona Essa Loss Speed MLKV Não sei das quantas Cor da roda Vamos mudar aqui A cor da menina Vamos deixar um blue Esse tipo blue aqui Não Vamos dar um talento aqui Vamos fazer uma coisinha Bem bonitinha Devia ter cromado né velho Os caras não colocam a cromada Prata rocha Ui Aço preto Preto carbono Rocho meia noite Se roxo meia noite É da hora Vou colocar ela Vamos aqui pneus acessórios Pneus personalizados Os pneus a prova de bala A cor da fumaça A gente vai colocar Vamos ver se tem azul Ou roxa Roxa fica legal O que mais Temos aqui janelas Vamos colocar janela Black Monster E agora é a hora de vir aqui nas luzes E colocar o kits A cor do neon Certo Já está selecionada Agora vamos colocar aqui a cor do neon Que a gente é muito vida louca Deixa eu ver aqui o que eu vou colocar Luz negras Não vou meter esse roxinho aqui Será que vai ficar legal? Vai Então é o nosso turn Do nosso camélion aí Pra quem não sabe o camélion é Um item da edição de colecionador Para Playstation 3 Que foi adicionado aí na nova geração Na boa Bacaninha Legal É um carro muito style Tá ligado? Show de bola E também deu pra fazer aquele sistema Do perolado com fosco lá Que fica muito pica Porém não dá pra ver muito Porque simplesmente está chovendo E com a chuva O sol sumiu E a gente Isso aqui reflete bem no sol Então era basicamente isso Se você gostou Deixe seu like Se você gostou Mais ainda Favorita esse vídeo Não era inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Pra estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas aí na descrição Não esquece de adicioná-las Pra que você não possa perder Nenhum conteúdo Também as pages de GTA A qual faz parte Queria mais uma vez Agradecer a todos vocês Que tem me dado apoio Os vídeos de ontem foram foda Eu prometi 10 Mas acabou saindo só 9 Minha internet deu pau Por isso eu não teve live E dentre outras coisas Quero muito agradecer a todos vocês Vocês são mais do que pica O carro está faltando gasolina ali Que beleza Outra coisa que eu acho Que deveria ter Era posto de gasolina Pra abastecer Já que está na perfeição O esquema Era ter um postinho de gasolina Pra gente poder Se virar Então é isso Desde já Muito obrigado a todos Não esquece de deixar o seu like Para poder Ajudar na divulgação Do meu trabalho Na avaliação dele também Se caso você gostou mais ainda E puder clicar aí no favorito Clica nesse botãozinho De favorito Compartilha no Facebook Isso vai ajudar muito Na avaliação E na divulgação Do meu canal Mais na divulgação O favorito E o compartilhamento E o like Vai ajudar na avaliação Pra ver se estou fazendo Um conteúdo bacana Se está sendo agradável Pra vocês Então é isso Desde já Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Um beijo Nessas suas bundas Gostosas e gordas E... Fui E... 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 E...